O que é isso? É um homem que é um homem. Não há um homem que não há nada. Há uma guerra. Vamos lá. Vamos lá. Não, não. Não, não. Ficató é isso! Você não vai me manter, você não vai me manter. Viu? Ah! 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 FoiALLEN GDP , H dunno , ... ...